Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o tufão Kanun, que está a caminho lá da Coreia e do Japão, que passou por lá esses dias, e que o governo da Coreia do Norte, a principal preocupação dele foi proteger os retratos dos grandes líderes, do Kim Il-sung e do Kim Jong-il. É, meu amigo, a principal preocupação é essa. Você se morrer, tudo bem, mas se quebrar o retrato, ó. Essa notícia foi sugerida por MPLA PT, Saia da Minha Vida, A Minha Carteira Treme Quando Lula Fala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O tufão, aqui ó, esse tufão aqui, o tufão grande, cara. A imagem dele aqui passando aqui, aqui a costa da China, né? As Coreias aqui, o Japão por aqui. O tufão passou bem, assim, passou ao sul do Japão, tá vendo? Ao sul da Coreia do Sul. Mas é lógico, quando passa um tufão desse tamanho aqui, né? O vento que ele causa é muito grande, causa vento na região toda, inclusive na Coreia do Norte. Então, o governo da Coreia do Norte, de forma muito gentil, de forma muito ordeira, explicou o que os cidadãos de lá deveriam fazer para proteger a vida deles? Não, proteger a vida deles não. Ninguém se importa com a vida deles. Para proteger os retratos dos grandes líderes, né? A Coreia do Norte, vocês sabem, adota uma forma de governo que é baseada em adoração à autoridade, né? Em culto à personalidade. Isso não é nenhuma novidade em sistemas comunistas. A União Soviética do Stalin fazia isso para tudo quanto é lado tinha foto do Stalin. Lá na China também se usa esse tipo de coisa. Para tudo quanto é lado tinha foto do Mao Zedong. E hoje em dia tem foto do Xi Jinping. É impressionante esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que tem essas coisas também. O pinguço está pendurado aí num monte de sala de repartição pública. Mas isso é restrito a repartições públicas, né? E não é uma coisa como se as pessoas cultuassem o líder e coisa e tal. Lá na Coreia do Norte é impressionante. Você é obrigado a ter um retrato de cada um dos dois grandes líderes na sua casa. E se esse retrato quebrar, mesmo que seja um acidente, mesmo que seja um problema, a pena é de morte, meu amigo. Você é morto se você deixar quebrar um dos retratos dos grandes líderes na sua casa, né? Então, assim, pode faltar comida, pode faltar o que for, mas não falta amor ao grande líder na Coreia do Norte, né? A gente tem que ir se preparando para essas coisas, porque daqui a pouco vai ter esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Lula vai ser o grande líder, que vai ter o retrato na casa de todo mundo. E aí vão dizer que é o governo do amor. Por quê? Porque você tem que amar o Lula. Se você não amar o Lula, meu amigo, fuzilamento na hora, né? É o que os comunistas querem, que eles adoram esse tipo de coisa, né? Bom, a verdade é a seguinte. Esse tipo de adoração a um líder não funciona muito bem. A verdade é. Isso funcionava na época que você tinha uma informação curta, pouca informação entre a população, e isso era usado, por exemplo, quando nos governos mais antigos, lá os egípcios, que os faraós eram considerados semideuses e coisa e tal. E mesmo muito tempo depois disso, né? Mesmo na Europa, durante muito tempo, se acreditava que os monarcas eram seres privilegiados, eram seres que realmente eram um barro mais fino que o resto da população, né? Tinham ali uma, digamos, uma bênção divina para se tornarem reis e rainhas ali, né? É lógico, isso sempre foi lorota, mas na cabeça do populacho, né? Entre as pessoas isso colava. Então, a ideia dos comunistas era fazer uma coisa equivalente sem tocar em religião. Então, você não tem o aspecto religioso, não tem dizer que eles são divinos, ou que são deuses, ou que são abençoados por deuses e coisa e tal, mas todo o processo de adoração é o mesmo, é igualzinho, né? E da mesma forma que não funciona para governos europeus, também não funciona para lá. As pessoas, hoje em dia, elas têm muita informação, elas sabem o que está acontecendo, sabem que Deus está muito acima dessas coisas de quem é governante de quem, coisa e tal, então não tem nada a ver com isso daí. Então, é besteira, isso é só uma desculpa que os reis e rainhas de antigamente usavam para se manter, para dominar a população sem muita revolta, né? Eles tentam a mesma coisa lá com ameaça de uso de violência, né? Infelizmente, é muito triste a situação que está lá na Coreia do Norte. Imagina, vinha um tufão, vento pra caramba, você arriscado, não ter comida, quebrar sua casa, alagar tudo, e a principal preocupação do governo é salvar o retrato do grande líder. Caramba, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E que para saber as condições e vantagens de patrocinar, as condições e vantagens de paixão, Obrigado.